Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, queremos aproveitar aqui o momento, o instante em trazer aqui essa informação para as pessoas que estão aproveitando esta onda, aproveitando esse momento dos tokens, a disponibilização desses tokens no pré-ICO, no iDroping Então eles conseguem estar disponibilizando alguns tokens, já na hora da criação desses tokens, eles já criam uma quantidade para disponibilizar no seu iDroping Então no iDroping você consegue estar recebendo algumas moedas, alguns tokens, todos eles são com a base no RC20, com a base no Ethereum Sempre lembrando você que está se inscrevendo, participando das tokens nos iDroping e ICO, todos esses tokens não são pagos imediatamente A partir da hora que você faz o cadastro e você já efetou ali a consolidação do e-mail e celular e tudo o que eles requisitam Você já vai receber os seus tokens, não é desta forma que funciona Então os tokens geralmente são disponibilizados após o término do processo da ICO Alguns demoram até um pouco mais tempo, então é normal, tá certo? Eu tenho vários tokens, já tenho uma quantidade em dólar já reservado, guardado em alguns tokens que eu adquiri através das minhas experiências, minhas andanças na internet Algumas compartilhadas com vocês, alguns não compartilham porque eu escolho algumas aí para trazer as melhores, né? Para você aproveitar a oportunidade Então, esse token aqui é com a RC20, você precisa ter uma conta na MyActuality, tá? Você vai precisar ter aquela conta tradicional da MyActuality, né? Porque senão você não consegue estar recebendo os seus tokens E depois que o token vira-se, torna-se moeda, vai ser inserido dentro de uma Exchange no mercado Aí sim ele pega o valor, tendo valor no mercado, né? Por enquanto ele não tem ainda um valor pré-definido enquanto não for comercializado no mercado Então, ele é um token, né? A gente guarda esse token, armazena esses tokens Para que no lançamento dessa moeda dentro do MyChange você já tenha essas moedas pré-reservadas, né? Eu quero apresentar para você o GPN Coin GPN Coin, isso mesmo GPN Coin Vamos ver aqui GPN Coin Será Uau Vamos ver aqui Bônus então de registro já de 100 moedas, já falando com vocês O wallpaper dela está aqui Quem quiser acompanhar o wallpaper dela Quiser baixar, né? Quiser traduzir Você pode estar traduzindo para você tirar mais informações Para fazer o teu análise mais profundo, com mais tempo, né? Aqui nesse vídeo não dá para a gente analisar profundamente todos os detalhes Você vai estar... Com as tuas pesquisas você vai estar detalhando De uma forma que você consiga ter uma visão maior acerca da plataforma da GPN Coin Então tá aí, ó A pré-ICO iniciou, né? No início do dia 13 de fevereiro Hoje é dia 20 Então faz poucos dias que começou E vai terminar no dia 15 de abril Olha aí Então são 53 dias, 22 horas 56 minutos e alguns segundos Então usuários registrados Já são 53.258 usuários As moedas concedidas serão Nesta pré-ICO aí, né? São de 21.419.446 moedas Ela tem um programa de referência no início do seu iDrop Que ela te dá 100 moedas por cada pessoa que se cadastra no seu link Você tem essa possibilidade de estar armazenando essa moeda através da divulgação Da recompensa do seu trabalho nas redes sociais com seus amigos e parentes Para reservar essa moeda E qual é o conceito dessa moeda Talvez você se espante Do que você vai estar ouvindo acerca de qual é o conceito Qual é o projeto dessa moeda Mas é o mercado É assim que funciona E não tem como a gente parar As moedas descentralizadas Acabam trazendo aí O mercado Vai crescendo a cada dia Mercados novos Através das criptomoedas A GPN Coin Então é uma moeda de rede Para a rede de azar Para pessoas que gostam de jogar cassino Esses jogos online Que são vários tipos de E conteúdo adulto A questão é que a moeda Ela quer resolver o problema de transações rápidas E esses tipos de sites Que fornecem esse tipo de produtos Eles precisam então preservar o anonimato E a moeda vem trazer esse conceito De preservar o anonimato Para as pessoas que consomem esse tipo de produto Isto é uma evidência real No mercado tradicional E vai ser transferido agora para Vindo para a tecnologia das criptomoedas Então eles já sofrem Porque desejam permanecer o anonimato E não conseguem Então através da criptomoeda Vai permanecer o anonimato Trazer a rapidez Dentro desses sites de azar E produtos E conteúdos Pornográficos A nossa cadeia de bloco Será anônima E altamente garantida Para garantir A todas as transações Permanecente aqui na rede GPN A rede será então anônima Rápida entre os usuários Cada usuário terá um número de identificação E ela não precisa então Entrar dentro do e-mail Ou confirmar em telefone Ou nome Você faz o cadastro Coloca os seus dados ali Mas não há necessidade De confirmar nem no e-mail E nem no telefone Este é um dos requisitos De preservação Do seu conteúdo Dos seus dados Então o usuário Que por tokens de GPN Precisarão preencher o seu formulário E terminar esse formulário Com a sua carteira Que é uma carteira do MyTruality E o usuário então iniciará Com o login e senha Que é a identificação do usuário Então nessa tecnologia Será no Ethereum E a GPN então contribui Para redefinir As principais tendências Da moeda criptográfica No presente e do futuro Tirando mudanças positivas Conforme o cripto E a valorização Admitido Nos últimos Próximos 10 anos Precisamos aumentar 20 milhões de dólares Total do projeto desenvolvido Nosso objetivo É vender 240 mil Moedas na ICO E depois na Na pré-ICO Vamos vender 60 milhões Para a equipe de conselheiros A empresa de marketing Estamos agora Em negociação Com mais de 500 Empresas Ou sites No segmento Da moeda Vamos aqui para frente Como obter então a moeda Você vai se registrar No cadastro No link aí abaixo Vai adquirir As tuas sem moedas E depois você pode também Se você quiser Colocar as tuas contas Em risco Comprar o GPN Através do ETHER BTC GRP E DOGE COIN Você pode estar comprando Qual é o suplimento Dessa moeda Então o suplimento Dessa moeda É de 300 milhões De moeda Esse é o total Das moedas Produzidas Será distribuída agora No seu pré-ICO 120 milhões De moeda E depois Será distribuído O restante De 120 milhões No seu ICO Esses 60 milhões Aqui será reservado Para a equipe A oferta da equipe Serão Aqueles 60 milhões Que serão reservados Só para a equipe 120 milhões Serão reservados Para nós Agora Nessa pré-ICO Depois Da pré-ICO 120 milhões E aqueles 60 milhões Já está reservado Para toda a equipe Da criação Da moeda Então qual é o alvo Do preço Dessa moeda Na pré-ICO Ela está sendo lançada Por 0.05 centavos De dólar Cada GPN Este é o custo De uma moeda 5 centavos De dólar E em julho de 2018 Eles querem chegar A 12 centavos De dólar E quando eles desenvolveram A sua wallet Que será desenvolvido Para o próprio desktop A gente poder estar Baixando essa wallet Uma wallet Que todo mundo Já está acostumado a usar Ela então Vai pegar um pouquinho Mais de preço Chegando a 0.50 centavos De dólares Uma GPN Em 2018 Então a aplicação final Sobre o sistema do cliente O preço chegará Em 2018 Em agosto Dezembro de 2018 No final de 2018 Para chegar a essa moeda A 2 dólares E 50 O preço alvo deles É 4 e 50 E o preço alvo Também É de 4 e 50 A 12 dólares E 50 A wallet desenvolveu A wallet desenvolveu Looper No upgrade No upgrade Então em julho De 2019 Mais o upgrade Da moeda Da wallet Da moeda Nós vamos estar Vamos estar fazendo Uma atualização Na carteira da moeda Em 2018 E em dezembro de 2020 O pacote do mercado diário Para o top 20 moeda Tá aí Então aqui todo o seu Seu roteiro Você pode estar comprando Em qualquer uma destas moedas E aqui É a equipe Tá gente A equipe Que compõe A criação Dessa moeda É o fundador Estrategista De operação Consultoria Em relação A cliente Especialista Em marketing Estratégia Raider Of the blockchain Um raider Voltado para o blockchain Um raider Desenveloper Que desenvolve A tecnologia Da moeda Mais um Conhecedor Do blockchain A divisor Mais um outro Aqui desenvolvedor De wallet No blockchain Então esses Três últimos Aqui São os que estão Envolvidos Diretamente Na tecnologia Nesses três primeiros Aqui Mais na expansão Da moeda Tá Panel de controle Depois que você Se cadastra É este aqui Né Aqui o alt paper Né Da moeda Aqui pra vocês verem Pode estar traduzindo Esse aqui também Bacana Você Tá lendo Esses conteúdos Após você se cadastrar Você vai se deparar Com esta página Né Você vai ter que atualizar Aqui ó É Atualizar A carteira Coloca a tua carteira De maia do wallet Aqui dentro E dá mudança E pronto Já está colocada A tua carteira E aqui no final Da 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 ICO Vão estar Com certeza enviando E-mail Vão disponibilizar Esses tokens Para nós guardarmos Para quem quiser comprar Com cartão de crédito Ou no Ethereum Tá aqui O endereço Se quiser comprar No Bitcoin Né No Litecoin E pode comprar No Doge Né Muita gente tem Doge Pode estar comprando Pode estar comprando Dogecoin Também Acho que é a mesma coisa Vamos ver Atenção É a mesma coisa Tá certo Esse é o painel de controle Mesmo Bem resumido Depois eles vêm atualizando Este aqui é o Facebook É a última postagem Que foi no dia Oito de Fevereiro Né Já tem a última postagem Deles É um Facebook Bem novo Né Foi iniciado agora Pouco conteúdo Dentro dele Mas serve como análise Neste Neste vídeo Aqui para vocês Tá certo Então se cadastre Receba os teus Sem tokens E se você quiser Ganhar mais tokens Você tem o teu link De cadastro aqui Né Você pode compartilhar Esse link De cadastro com as pessoas E você vai estar ganhando 100 tokens Por cada Cadastro efetuado Através do seu link Tá certo Copia ele E disponibiliza Para as pessoas E você vai se beneficiar Com a Né Com a gratificação Que O site Está disponibilizando Né Que o grupo aqui É Da GPCoin Está disponibilizando Para vocês Tá certo Então uma dica Quentíssima Aqui do canal Conceito Digital Para você estar Coletando Os teus tokens De uma forma Rápida Prática E gratuito Sem você gastar Um centavo Não precisa Confirmar no seu e-mail Não precisa Colocar o seu nome Simplesmente A sua MyA2ALITY Ali para receber Os teus tokens Finalizando então Este vídeo Agradecendo Por você Permanecer comigo Até agora E te aguardo Você No próximo Vídeo Sucesso Valeu Tchau Tchau